e salve rapaziada anderson gamer galerinha bom pessoal tô trazendo pet para vocês aí tá 100% atualizado o novo pet ps 2022 para xbox 360 bom galerinha esse é o único pet que está no youtube tá que tem a série a a série b ea série c 100% atualizado galerinha tá se você quiser adquirir esse pet agora é só entrar em contato no whatsapp que está na descrição desse vídeo aí do anderson gamer ok galerinha então bora pro vídeo já peço a você se inscreve no canal parceiro todo fim de semana meio de semana tem vídeo novo tanto eu trago pet pago vip como pet gratuito tem bastante aí no canal do anderson ver beleza galerinha peço a vocês também pessoal uma meta de 300 likes nesse vídeo ajuda com like pessoal tá eu trago muito conteúdo no canal do anderson game muita dica para vocês aí sobre instalação como fazer e várias outras coisas galerinha beleza então vou mostrar para vocês esse pet que é sensacional ok vamos lá hoje eu vou iniciar uma copa beleza pessoal vamos jogar aqui a chance não clique ok vou colocar aqui no modo profissional pessoal porque estrela e craque tem que jogar muito vou colocar aqui com 10 minutinhos e vou iniciar vamos lá vou pegar vou pegar o paris vou pegar o paris lógico pessoal vamos lá pessoal comenta aí nos vídeos tá pelo jeito eu vou pegar o tipo difícil aí vamos lá deixa o like pessoal deixa o like pessoal eu gosto de jogar com uniforme branco galerinha vou deixar o uniforme deles azul e vamos lá pro jogo pessoal vou estar mostrando para vocês o pet galerinha sensacional vamos lá vamos lá galerinha espero que eu creio né pessoal vamos lá vamos lá vamos lá pessoal você que se liga na globo entre no clima sinta o frisson Júnior Arnaldo Timarço da Globo tudo bem Arnaldo tudo certo maestro beleza Paris Saint Germain contra Atlético de Madrid vamos lá pessoal vamos lá pessoal só vou tirar esse mapinha aqui galerinha porque eu não gosto desse mapa bora pio tudo pronto autoriza Marcos Matheus Pereira bola rolando está valendo bora rolando bora rolando bora rolando kurosawa céssio ramos kurosawa Olha aí, Juiz Olha, pessoal Tá com tovelado, hein O pessoal já quer pegar o cinema Vai, galera Acho que é ele, Juiz Foi de sola Por cima da bola Com barato Já pensou? Se expulso numa hora dessa Daí, mais dá trabalho, pessoal Ah, galera Tô querendo chutar daqui Deixa eu ver É... O S Não Quero uma perna direita, pessoal Deixa eu ver Ah, esse mesmo Eu vou bater, galera Quem sabe, hein E domingo No esporte espetacular É a vez de Edilson o Capetinha Na série Indomáveis Ele relembra episódios polêmicos Pessoal, o bet é sensacional, galerinha Quem comprar Vai constar demais É bom rebaixamento, galer Rebaixamento Passa Leonel Messi Oito Oito Versálico Deu um chutão pro ataque Não saiu pensado, não Vemênes Versálico E a bola vai saindo em lateral Vamos lá Vamos fazer um gol, pessoal Tá difícil Vamos tentar, hein Não sabe, agora Faz de uma bola longa Tá adiantando Agora é ruim Foi pro chão, Rafael Olha o juiz Foi nada, juiz Olha o outro O que que foi, hein Vamos ver Nossa Jogar ele ensaiado, pessoal Olha o que é isso E aí, goleirão Conseguiu evitar a saída pela linha de lava Vemênes Conseguiu trabalhar bem Vamos, Paris Vamos, Paris Vamos lá Vamos lá Messi Ah Lionel Messi A devolução A devolução A devolução A devolução vai Messi Limpou bem Vai levando Vai levando Tá difícil passar esse time, pessoal Olha o que chato Olha Mas não foi legal, não Messi E o chutão pro ataque Não saiu pensado, não Ai, time difícil Vemênes Vemênes Vai distribuindo o jogo Vai bater pro gol Bolaço Gol Do Paris Saint-Germain Falharam e aproveitei, pessoal Ó Nossa, que toque Tô louco Não tem como perder esse gol, né, garoto Ó O Messi Tô Passa É isso aí, pessoal Vamos lá Cresce o volume do jogo Ah, aqui é Paris Sendo o quê? O melhor jogo do mundo Versábico Bola em profundidade Tenta o passe Foi pra fazer o corte Versábico Boa bola Olha Quase, pessoal É o tipo de jogador Que tá lendo o jogo O tempo inteiro Antes de receber a bola Eu pego a informação E tenho que saber O que que eu posso fazer com ela É Já que ele não é tão rápido Ele supera sim Vamos lá Tá passando o segundo, pessoal Foi desarmado Tentou aprofundar A bola é boa Ele bateu pro gol Bateu pro gol Olha Futebol na gol Aqui a emoção Santinha Agora com 30% Menos sódio Escantei, hein Vamos ver Escantei, pessoal Ele tá fazendo o segundo gol, né Vai matar o jogo Nossa Essa foi feia, galera Ô, louco Marquinhos Sai Passa A bola é boa Ah, toca a bola Tá adiantando A bola é boa Apita Vem de papo No primeiro tempo É isso aí, galerinha Tá aí Demonstração pra vocês aí De primeiro tempo, pessoal Tá Quem quiser tá comprando o PET, galerinha Tá aí O WhatsApp do Anderson Game Na descrição desse vídeo Tá bom Lembrando, pessoal É 100% atualizado, galerinha O PET é sensacional, pessoal Tá Só me chamar Bom Até o próximo vídeo Tamo junto E é isso aí, pessoal Deus abençoe a todos Valeu Fui Tchau 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 Tchau